Hoje é o dia do aposentado. Dia do aposentado. Você sabe quanto perdeu o aposentado que ganha mais de um salário mínimo? Mais de um salário mínimo pode ser um real. Desde o primeiro dia do governo Lula, passando agora pelo governo Dilma, este aposentado que ganha mais de um salário mínimo perdeu 76% de poder de consumo. 76%. O camarada que contribuiu por menos pelo teto mínimo vai ganhando reajustes maiores que aqueles outros que colaboraram pelo teto máximo durante 35 anos. Ah, mas isto é justiça social? Não. Isto é falta de respeito. Com os burros que contribuíram para a previdência pelo teto máximo. E lá pelas tantas, os que colaboraram com menos vão se igualar aos que colaboraram? Não. Aos que tiveram um desconto maior do seu teto de aposentadoria. E aí? Isto é justiça social? O aposentado que ganha mais de um salário mínimo é rico, está perdendo 76% desde que o Lula chegou ao governo e agora com a Dilma. É isso. Mas estamos nos preparando para a Copa do Mundo. A Arena de Curitiba continua me tirando o sono como já me tirou o sono. Aquela bastardia de Brasília. 1 bilhão e 200 milhões para 5 jogos sem nenhum valor. Muito bem. O Raí, o Raí, o craque, disse ontem numa entrevista para a Folha. Vai ter muito mais dinheiro público do que se imagina. O pessoal em Curitiba está dizendo, o clube não tem dinheiro. O dinheiro vai ser dado pelo governo. Garantidamente vai ser dado pelo governo. O grande jogo de abertura, Nigéria e Irã. Meu Deus do céu. Tá, e aí, esse dinheiro aqui, esse dinheiro público que vai chegar para a construção, para a finalização do estádio, é o dinheiro que não está sendo dado para os hospitais públicos. E eu insisto nisso. O pobre não tem atendimento, não tem vaga, não tem médico, não tem nada. E aí, vamos viabilizar a Copa do Mundo. Então tá legal. Então vamos fazer o seguinte. Para terminar o estádio de Curitiba, já foi dito, é preciso que haja uma nova equipe de operários trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Me traga uma foto. Eu lhe pago o cafezinho até o fim do ano. Me trague uma foto de um hospital público cujos trabalhadores da obra em construção estejam assentando tijolos de madrugada. Me tragam esta imagem. Não, os hospitais públicos depredados, carentes, empobrecidos, absolutamente distantes da modernidade e da nova ciência mundial, estes hospitais públicos são esquecidos, como são as polícias. Há polícias no Brasil com fuzis da Segunda Guerra Mundial, enquanto os vagabundos estão reclamando de spray de pimenta nos olhos, vagabundos. Subversão completa, total e me desculpem, irreversível da sociedade brasileira. Salvo que o povo crie juízo, os 85% de analfabetos que têm votado como têm votado nos últimos 12 anos. Se estes 85% criarem vergonha na cara, o Brasil pode ter solução a partir de 2015.